E aí pessoal, aqui é o Knights, bem-vindos de volta a mais um vídeo de Sky aqui do canal Knights Games. Esse vídeo vai ser bem curtinho só para falar duas notícias muito importantes para vocês, que a Dead Game Company lançou ontem nas suas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook, e também no blog do Sky, a respeito de um pacote que vai começar a ser vendido na segunda-feira, dia 18, e a respeito de um evento que também vai se iniciar na segunda-feira. E eu achei importante fazer esse vídeo aqui nesse formato diferente para dizer para vocês não trocarem corações até segunda-feira. Economizem as suas velas e farmem muitas velas até segunda-feira para vocês aproveitarem o máximo possível esse evento, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar e muito. Então bora lá para as notícias. Eu vou abrir primeiro aqui, pessoal, o Twitter. Então no Twitter eles fizeram o seguinte post. Para ajudar na luta contra a Covid-19, nós estamos orgulhosos de compartilhar o Dead Sky Game em uma parceria com o programa Médicos Sem Fronteiras, Doctors Without Borders. Então começando na semana que vem, na segunda-feira, você pode dar um apoio contra a pandemia, ajudar o combate contra a pandemia, através de um pacote de cura, onde 100% do lucro desse pacote vai ser destinado a essa ONG que se chama Médicos Sem Fronteiras. Então vamos dar uma olhadinha no post do blog para a gente ver com maiores detalhes. Vai estar carregando aqui o site do Sky. Então está escrito aqui, né, Sky Evento de Dias de Cura. Então eles estão falando que no mês passado houve aquele evento beneficente também, onde eles venderam o pacote da capa da terra, onde a capa da terra foi destinada a uma ONG, onde todo o dinheiro convertido foi utilizado para plantar... A cada pacote vendido, aquela ONG se propôs a plantar uma árvore, seja nas florestas da Austrália ou nas florestas aqui da Floresta Amazônica do Brasil. Agora em maio, então, eles lançaram esse novo pacote, que é o pacote de cura, onde a gente vai estar comprando esse acessório, essa florzinha para botar aqui na cabeça dos nossos personagens, para ajudar a combater a pandemia do Covid-19. Esse pacote vem com 75 velas normais e um acessório de uma florzinha na cabeça. Ele vai estar custando, então, 20 dólares, ou seja, aqui no Brasil, deixa eu fazer os cálculos em quanto dele vai estar custando mais ou menos, o dólar está meio caro, bastante caro, na verdade, né, então 19,99, vou fazer 5,5. Vai estar custando meio carinho, se for esse valor. Mas vamos pensar a respeito do passe de aventura. O passe de aventura, ele custa 14,90 dólares, quase 15 dólares, e ele está custando 37,90 no iOS, não é? Então 30, vamos fazer aqui, 37,90 dividido por 14,9. Dividido por 14,9. Então ele está custando uns 2,5 dólares, é isso? 2,5 reais. Então se for essa mesma conversão, esse pacote vai estar custando uns 49,50 reais na App Store, na iOS. Para os dispositivos Android, eu já não sei. Mas então a gente vai saber o preço exatamente na segunda-feira, não se preocupe que eu vou mostrar aqui para vocês. Então as vendas desse pacote começam na segunda-feira, dia 18, se eu não me engano, a partir das 16 horas, no horário de Brasília. Deixa eu dar uma conferida aqui no Discord. Eu acho que ele vai começar junto com o evento. E o evento começa às 16 horas, no horário de Brasília, então eu acho que vai ser isso mesmo. A ONG, como eu acabei de falar para vocês, é essa aqui que se chama Médicos Sem Fronteiras, que estão lutando aí na pandemia contra o Covid-19. Então agora vamos olhar a respeito do evento. O evento, ele vai começar também na segunda-feira, dia 18, e ele vai durar até o dia 25 de maio, ou seja, exatamente sete dias para vocês estarem trocando corações com os amigos de vocês. E a troca de corações e o recebimento de presentes de luz, ou fragmentos de luz, na constelação de amigos, vai estar dobrada. Ou seja, quando você trocar um coração, o seu amigo vai receber dois corações, e você vai receber dois corações também, pelo preço de três velas normais. Ou seja, vai ser muito bom isso, vai dar para conseguir muitos corações. E o mesmo acontece então com os fragmentos de luz. Normalmente a gente recebe três fragmentos de luz por presente, então a gente vai receber seis fragmentos de luz. Então a nossa barrinha de coraçõezinhos lá no canto superior esquerdo do jogo vai crescer e encher e formar corações muito mais rápido. Para vocês terem ideia então, deixa eu fazer mais uma vez uns cálculos, que eu gosto bastante disso. Por dia a gente consegue estar farmando até 18 corações. Cada coração para trocar com um amigo custa... Não, desculpa. A gente consegue estar farmando até 18 velas normais. Cada coração custa três velas normais para trocar por um amigo. Ou seja, por dia a gente consegue estar trocando até seis corações com seis amigos diferentes. Isso normalmente. Como vai estar dobrado, por dia a gente vai estar conseguindo então 12 corações. Se por dia a gente farmar todas as 18 velas, trocar com seis amigos diariamente durante uma semana, a gente vai estar conseguindo 84 corações. Então é um evento muito bom, pessoal, para vocês estarem farmando corações. E além desses 84 corações que a gente pode conseguir em uma semana, ainda tem os fragmentos de luz que vão estar dando os corações extras aí todos os dias. Então é isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Pessoal, eu agradeço muito, muito, muito a todos vocês, os inscritos que têm assistido. E caso você seja novo no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Caso você queira ser um apoiador do canal, eu fiz um apoia-se e o link está aqui na descrição do vídeo. E eu agradeço muito caso você queira me apoiar. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri